Olá pessoal já mostrei para vocês como se você for essa charroa de passada dupla bem pequenininha para você trabalhar no seu chaveiro onde você precisa de um espaço bem pequeno e hoje eu vou mostrar essa aqui para vocês ó ela é feita um pouquinho diferente mas é muito bonita e fica um pouquinho mais larga onde você precisa de um espaço onde você tem um espaço um pouquinho maior aí fiz um aqui ó deixei ela bem ajustadinha para vocês verem como ela fica bonita ó é muito bonita então vamos lá ver se a gente consegue mostrar para você aqui ó peguei aqui minha base eu peguei o meu tenta que a gente vai começar a fazer no ele e desta forma aqui pessoal vou colocar o tempo na base ó eu vou dar uma volta desta forma e vou dar um nó aqui ó e é um nó mesmo pessoal vou dar um nó e mostrar para vocês ó ó a gente começa ela assim ó com um nó aqui ela ficou para direita do nosso vídeo eu vou trazer ela pela direita eu vou chegar aqui nesse nozinho que a gente fez ó e abrir ele aqui ó e passar embaixo de um esse um é a ponta do nosso nozinho é feito essa parte aqui ó eu vou fazer o seguinte ó aonde eu passei por baixo x da frente eu vou levar um pouquinho para trás para esse vão aqui não ficar muito grande ó e vou levando um pouquinho para trás ajuste de novo e agora eu já vem pela esquerda ó e e aqui ó não passa o próximo da ponta passa aqui atrás onde eu tentei aproximar o x já para deixar mais ou menos ajustada a cama eu vou passar em cima de um e embaixo de uma eu passei tá vendo e na frente aqui ó onde a gente fez o primeiro nozinho vai passar em cima de um embaixo de um e aqui ó e e e mais na frente um outro vídeo vou mostrar para vocês um pouquinho mais larga você fazendo espaço maior a primeira passada que eu vou subir eu subi aqui atrás agora vou subir ao lado da aqui na ponta aqui no meio ó e passando em cima de um embaixo de um e feita essa passada aqui ó a gente vai passar em cima de um embaixo de dois que é o x e o teto ficou embaixo do x né vou puxar ele aqui ó ó e na volta seguinte vai voltar aqui puxei ela que eu vou puxar a ponta para prender nessa posição para não fechar de novo aqui ó e continuo passando aqui ó por cima de um e por baixo de um e aí e aí chego na ponta novamente ó eu vou passar por cima de dois que é o x aqui ó em cima desse desse e na frente vou ver um tento lá embaixo escondidinho vou passar embaixo dele vai ser por cima de dois e por baixo de um passa em cima do x do lado da ponta que o meu tento virou passo e embaixo de um e aqui também onde eu passei em cima do x deixei um pouquinho aberto tá vendo e aqui ó e aqui ó e passar aí para fora em cima de um embaixo de um e passamos agora aquela ponta que eu deixei ela postar puxadinha nela ela aqui ó eu volto aqui ó e por cima de um embaixo de um ó e a próxima passada também por cima de um por baixo de um e aqui está feita e a cama dela agora a gente vai ajustar mais ou menos aqui para os quadradinhos ficar e mais ou menos aqui do do mesmo tamanho e deixamos os quadradinhos aqui mais ou menos do mesmo tamanho e a outra charroa desse mesmo modelo que eu quero mostrar para você a gente dá mais uma volta nessa cama aqui ó é mas então vamos nessa né aqui ó a gente já ia sair em cima de um né então vamos passar em cima de dois que a pontão e aí vou seguir a ponta aqui ó e aí vou seguir a ponta aqui ó a esquerda dela também passa em cima de um e embaixo de um lembrando que esses quadradinhos não ficou muito ajustado né mas foi dividido porque senão a gente perde tempo aqui falta um tempo para sair para fora e vai fazer o seguinte vai passar em cima de dois aqui é esse e esse aqui ó voltando e esse tento primeiro que a gente passa por cima a gente vai acompanhando agora pela direita e vai ser sempre assim pessoal então vamos lá ó vamos passar em cima do x e voltar em baixo de um ali ó e aí aqui ó dou uma abertura nela que a última volta vocês vão ver que é bem complicada e posicionei-lo do lado aqui ó e eu sigo passando aqui ó pôr e por cima de um por baixo de um lá na frente já tem uma duplinha ó e acompanhando o tempo né já tá acompanhando pela direita agora e quando sobe pela esquerda e ó aqui onde eu tentei puxar ele ó e hora que eu chego na duplinha aqui ó eu vou fazer o seguinte ó por cima de um por baixo de três dividindo as duplinha e o x ó ó por cima de um dividindo as duplinha e por baixo de três essa menorzinha que é bom e os amigos e praticando ela que a hora que a gente for fazer a outra maior e aí já facilita para os amigos ó e passamos aqui por cima de um por baixo de três vão seguir ó por cima de um e por baixo de um e aqui já vemos outra duplinha ó ela está aqui vai passar por cima de um por baixo de um separando a duplinha ó bom então passamos aqui por cima de um por baixo de um separando a duplinha na passada anterior você lembra que eu saí por cima de um um de dois né e voltei por baixo agora que é três pessoal tem os porque aqui ó no pé do tento tem dois né e aqui na frente esse aqui ó então vamos passar o por cima de três e e por baixo de um eu deixei ela um pouquinho mais abertinha que a gente faz uma confusão danada lá na última volta e por cima de três por baixo de um e passo aqui agora vejo duas duplinha a primeira duplinha aqui ó eu passo por cima de um por baixo de um já separa a primeira duplinha e a próxima duplinha aqui ó vocês lembram desse lado também que eu passava por cima de um por baixo de três agora já é dois ó um dois aí entro na duplinha e passo lá embaixo do x só em cima de dois embaixo de três que é o da duplinha a gente separou e mais o x e ela muda muito na frente aqui ó vou passar em cima de um um e embaixo de um e vejo uma duplinha na frente ó duas duplinhas vou passar em cima de um embaixo de dois separando as duas duplinhas passamos aqui em cima de um e embaixo de dois aqui igual a passada anterior passamos em cima de três dois aqui e um aqui em cima de três embaixo de um e embaixo de um e a última passada é um pouco mais complicado esses duplinha aqui ó vai ficando escondida e aqui agora já vão ver três duplinhas ó uma duas três e vamos passar aqui ó em cima de um embaixo de um separando a primeira duplinha ó não só em cima de um embaixo de dois ó entra na duplinha e sai na outra ó desta forma ó então vamos lá em cima de um então vamos lá em cima de um embaixo de dois entrando uma duplinha e saindo na outra ó desta forma aqui em cima de dois embaixo de três tem dois aqui ó vamos separar a duplinha e pegar o x em cima de dois embaixo de dois embaixo de três e para subir aqui ó e vai passar em cima de um embaixo de um separando a primeira duplinha e passar aqui agora tem mais duas duplinhas ó em cima de um em cima de um embaixo de dois vamos entrar numa duplinha e sair na outra separando as duas duplinhas ó em cima de um e embaixo de dois ó passamos e vamos passar aqui agora ó e deixa eu ver aqui parece que e não não é a última ainda vamos passar agora aqui ó em cima de três e embaixo de um só porque a gente vai separar a primeira duplinha ó e em cima de três embaixo de um separamos aqui a primeira duplinha ó e a próxima passada ó em cima de dois embaixo de dois vamos separar duas duplinha lá na frente vai ter outra ó e vamos passar em cima de um dois tá vendo ó aqui embaixo do pé do teto então ele vai passar em cima de dois embaixo de dois já separando duas duplinhas ó passamos aqui ó ó passamos aqui em cima de dois embaixo de dois separamos as duas duplinhas na frente aqui ó ó é aquela passada que a gente passa em cima de dois separa a duplinha e passa embaixo do x ó ó em cima de dois embaixo de três aqui a gente sobe e desce agora e acaba nossa charruinha ó então já vemos aqui ó uma duplinha aqui a outra aqui que que vamos fazer ó as primeiras duas duplinhas ele vai entrar em cima de um e embaixo de dois separando as duas duplinhas E aí bom então vamos lá ó ó ó em cima de um e embaixo de dois ó separamos as duas duplinhas ainda tem mais duas do que é pela frente só porque já tá bem escondidinho ó Vamos passar aqui Por cima de dois Por baixo de dois Entrando em uma duplinha E saindo na outra Por cima de dois Por baixo de dois Separando As duas duplinhas E essa próxima passada aqui É a mais complicada A hora que o amigo vai ter que ter Bastante cuidado Que a gente vai passar aqui Por cima de três E por baixo de dois Vamos descolar ela aqui Ser a passada mais Complicada dela Tem dois tentos aqui Esse aqui que eu acabei de puxar Que é onde complica muito Tá vendo Pra facilitar com o amigo Vou fazer isso aqui O que a gente tem que puxar lá embaixo É o que tá Do lado que a gente tá vindo A gente tá vindo com esse E aqui a esquerda ali Ele vai ter que puxar Então a gente vai passar aqui Em cima dos três E vai entrar por baixo de dois Que até então a gente entrava Por baixo de um Por cima de três Por baixo de dois Aí vamos ver uma duplinha aqui E a outra aqui Por cima de dois Por baixo de dois Entrando numa duplinha E saindo na outra Separando as duas duplinhas Passamos Passamos E Pra finalizar Aqui tem mais uma duplinha A gente vai passar Por cima de dois E por baixo de três Que vai sair em cima da ponta Se você furar pra cá Sai em cima só de dois Mas eu tô furando reto Vou Sair embaixo da ponta Chegamos aqui Tá feita A nossa charruinha Mas Só me quiser Ele pode voltar Essa ponta Que a gente começou aqui Mas eu vou voltar Essa aqui Vou ver onde que ela tá E fazer isso aqui Ela tá aqui Furei de lá pra cá Porque eu quero sair Em cima dela Pra não Não estragar o formato Aqui Tá vendo Então o meu objetivo Aqui é tentar Sair Em cima dela Feito isso aqui Puxo ele Está feita A nossa charruinha O que você vai precisar Fazer agora Você vai precisar Ajustar ela Tá vendo Que ela é muito bonita Aí você vai ajustar Ela vai ficar assim Ó Olha essa aqui Ajustadinha Pessoal As duas juntas Essa aqui Falta ajustar Ó E pra ajustar Ela no começo Aqui Olha Onde tá a ponta E já ajusta E já ajusta Ela do lado Do lado de cá Ó Puxou a ponta Vindo lá Aí olho Onde ela tá aqui E já puxo Do lado de cá E depois ela vai ajustando Muito Eu vou diminuindo Eu vou diminuindo Vou pegando Uma pra cá Outra pra lá Então é desse jeito Que a gente já ajusta A hora que você ajustar Ela vai ficar Desse jeito Aqui Olha que Charruinha linda Tá vendo Que ela é um pouquinho Mais larga Do que A nossa primeira Ó Muito bonito Gostou do nosso vídeo Pessoal Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe O nosso vídeo Aí pros amigos Vamos ajudar Os amigos E ajudar Os canal E muito importante Pessoal Se inscreva No nosso canal Aí Tá Poucos inscritos Os amigos Puderem ajudar O canal A crescer Aí a gente Agradece Até o próximo vídeo